Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui ficar E vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui Vai com suas amigas pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui ficar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra